o brasil chega pra cá a gente tá vendo ele agora no facebook quase 10 pessoas assistindo lá no facebook tá ângela vieira eu aproveitei o professor matheus que tem um curso de violão a gente vai deixar um link eu vou deixar o link pra vocês tá aqui debaixo do vídeo no meu canal Pra vocês adquirirem Falei certo, né? Adquirirem Mais ou menos, né? Adquirirem o curso dele online de violão E pra todos os meus seguidores De qualquer rede social 50% de desconto, tá bom? No curso dele É só você escrever lá no cupom de desconto Tângela50 Tá bom? Você vai ganhar 50% de desconto Aquele sentido de Deus De abençoar a minha vida e o povo que me segue Olha que coisa boa! Obrigada a vocês que estão sempre aqui comigo Toda semana, um vídeo de composição nova Essa composição eu acabei de fazer Quem não é inscrito, se inscreva Compartilha os vídeos, divulga o canal da Tantina Vieira, viu? O nome desse é Pai E eu convidei ele pra tocar comigo Nada comigo Segura em minhas mãos Fala comigo Acalma o meu coração Fica comigo Não quero mais me sentir só Fala baixinho Tira esse medo que me destrói Eu já tentei De tudo Já procurei Solução Pra minha vida E não conversa Só encontrei Só encontrei Decebição Só encontrei Decebição Estou cansado De se perder Estou cansado De sofrer Estou cansado De chorar Estou cansado 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 Turei a solução pra minha vida, confesso, só encontrei o desejo, só encontrei o desejo, só encontrei o desejo, só estou cansado de sofrer, Estou cansado de chorar, tá doendo tanto, meu rei, meu pai só quero hoje com os teus, pra você ficar na paz, meu pai precisa estar nos teus braços, tudo pra minha graça, Pai, pague essa dor, Pai, restaura o que sobrou, Pai, nos machucam e vão embora, mas Pai, preciso de paz, pra viver a minha história. Estou cansado de sofrer, estou cansado de chorar, tô doendo tanto, meu peito, não mais só quero hoje com os teus, pra você ficar na paz, Meu pai, preciso tanto nos teus braços, pra me abraçar, pra me abraçar, meu pai, eu só quero hoje com os teus braços ficar. Meu pai, preciso tanto nos teus braços, pra me abraçar, meu pai, eu só quero hoje com os teus, pra me abraçar, meu pai, eu só quero hoje com os teus braços.